A água corre limpa no Rio Ave, junto à ponte que separa as freguesias de Silvares e Brito, e Demantino Sampaio pôde voltar a pescar. Mas não é sempre assim. As descargas ilegais têm sido uma constante. A última aconteceu ontem à tarde. Um manto de espuma pintou de branco o rio, como as fotografias cedidas por um morador da Zona Ribeirinha documentam. Este pescador desportivo tem na memória outras descargas bem recentes. Duas vezes pelo menos, na sexta-feira e na segunda-feira. E o que é que viu em concreto? Aquele pó branco em cima da tona de água. O peixe, claro, sai pequenino, mesmo quando sai um grande, mas é só gordura que eles trazem no cerro, num tabarado especial. E é triste ver o rio assim poluído? É triste porque pago a minha licença, para ver essa pouca vergonha. E quando nós temos de usufruir, da licença que temos, ter-se-lhe o rio, sabe como é. É feio para toda a gente. O que é que acha que isto acontece? Acontece porque não há fiscalização como deve ser. Que soubesse, ele não atua mais depressa. Estava indignado com aquilo que vi. Era um manto de espuma branca, digamos assim. Toda a gente que se apercebeu estava indignada. Isto é uma situação em que as pessoas ficam tristes, ficam descontentes com estas poluições, digamos assim, com estas descargas para o rio. A indignação é partilhada pela Junta de Freguesia, que lamenta que, apesar de todos os avisos, as descargas ilegais continuem a acontecer. O conhecimento que tenho já não é a primeira vez. Entristece-me muito esta situação. Claro que isto é um atentado contra o ambiente. Ainda é quase inacreditável como é que isto ainda acontece. As pessoas e as entidades estão todas alertadas para o facto, mas a verdade é que já acontece. Para tentar melhor saber qual é o ponto de situação, verifiquei que já há um auto, já foi denunciada a situação, já foi enviada para as entidades competentes a fim de tratarem do assunto. Pelo que percebi, a empresa já foi identificada. Esperemos que não volte a acontecer e que não estejamos aqui a falar mais sobre estes assuntos das questões dos atentados ao ambiente. Eu sei que tem havido muita prevenção, tem-se falado muito sobre isso, mas continuo a dizer que tem-se de continuar a fazê-lo todos os dias, até que as pessoas tenham consciência e para que estas coisas não aconteçam. Sempre, sempre nas escolas, começando pelas crianças, com os adultos, com todos, no fundo, haver sempre sensibilização, falar sempre sobre estes assuntos, até que um dia destes estas situações não aconteçam mais. A Patrulha do Serviço de Proteção da Natureza, Ambiente e Proteção Animal da Guarda Nacional Republicana identificou a empresa responsável pela descarga poluente. Contactada pelo Grupo Santiago, fonte do CEPNA, revelou que na origem da espuma, que se acumulou numa longa extensão do Rio Ave, esteve uma descarga registada numa empresa de produção de detergentes localizada na zona industrial de Vila Nova de Sand. O CEPNA não revelou o nome da empresa, mas adiantou tratar-se de uma situação reincidente. A equipa da GNR já elaborou o alto e comunicou o caso à Agência Portuguesa do Ambiente através da Administração da Região Hidrográfica do Norte. Obrigada. 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 Obrigada.